Música Hoje ele vai ser maquiado Hoje eu vou maquiar uma best friend Oi pessoal, cheguei e hoje eu tô animada Porque hoje eu vou maquiar, ó, ó, ó Essa pessoa querida Essa pessoa aqui, ó Ele vai deixar eu fazer um... Umas maquiagens negras É um tutorial, gente, de make hoje Vamos ver aqui os meus pincelzinhos Vou começar É muita amizade envolvida É muita amizade envolvida É muita amizade envolvida, meu povo Pra que você tá fazendo isso? Pra as olhinhas Por quê? Nada, só perguntar Ó, eu podia te maquiar de drag queen, hein Sou boazinha Vou te maquiar de mulher fina Pra você ficar com cara de mulher rica Com uma lata velha dessa? Ficar com cara de mulher rica Jesus Cristo Ainda bem que fez a barba rosa, né? Ó, o pessoal tá chegando aí Ninguém está autorizado a rir, hein? Passa batido aí, por favor Eu falei que ninguém está autorizado a rir, mano? Depois eu vou passar de maquilante, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Passa o quê? De maquilante Acho bom, né? É o mínimo que você pode fazer É o mínimo? Não, vou deixar Eu vou embora assim Vou deixar você ir pra casa assim Ah, sim, tá Tá machucando, não, né? Não Só tem um cheiro estranho esse produto É que você não está acostumado Não tem um cheiro Ó Mas você não vai botar esse vídeo no ar, não, né? Não, né? Tô gravando pra bonito Lógico que eu vou botar no ar, né? Você acha que ia fazer você pagar um mico desse Você não ia botar no ar? Cadê o meu pó? Mas esse é o último mico também, né? Não sei Chega Não, não tem mais Se eu inventar o outro Não, tem Tem Não Lógico que tem Já foi dois Marquei você Fiz a unha Fecha o olhinho aí Fecha o olhinho aí Você fica falando, me atrapalha Eu já até fiz errado Era pra mim primeiro fazer o olho Pra depois fazer a pele Porque cai coisa de sujeira aqui É ruim de limpar Não tem um compressor de ar, não? Não Pra tirar a poeirinha? Uma aspiradora de pó Não Não Ah, deixa eu corrigir essa tua sobrancelha Que eu tô... Cadê o... Essa é a melhor parte Toda vez Onde é que tem o espelho aí? Ah, eu não trouxe Tem, tem O Kevin traz o espelho Tem, mas eu não trouxe Mas tem um... Onde que tá? Aqui, ó Eu sei lá Vou te fazer uma sobrancelha bonita Calma aí Vou te injer a tua sobrancelha De preto Vai denegrir a tua imagem? Pô, eu te borrei todo aqui já Você fica falando aí, ó Você fica falando aí, ó Eu queria fazer uma sobrancelha legal em ti, mas não deu? Você fica se mexendo Eu já borrei aqui, ó Apaga tudo que faz de novo? Você ficou extensa na cera preta Vai lá Não, olha pra lá Depois eu arrumo com o negócio aqui Esse negócio de arrumar depois é tudo pra furado Estragou já era Não, não estragou não Calma aí Tô quinhindo, eu tô sobrancelha de preto, rapaz Você vai... Pra mim, pra travar Se tu tá achando engraçado Imagina os outros Não é que eu tô pintando a sobrancelha assim E tá ficando... Lógico que eu não vou fazer tão perfeitinho, né? Tem que dar uma vagadadinha, né? Ah, é? Lógico que você... Lógico que você avacadou comigo Mas eu não sei fazer, cara Então... Tu sabe fazer, sabe fazer Então, mas eu não vou fazer tão... Assim, tão... 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 Tão rindo, né? Tão rindo, né? Que troço ridículo Não... Aí... Que isso? Meu Deus Vici... Metido, metido Não era pra você olhar Tem um espelho ali pra quê? Não era pra você olhar Deixa eu ser metido Eu tô procurando É muito pincel que precisa aqui Calma aí Não, aí eu acho que vai ter que ser um lápis branco Pra consertar isso aí O que que eu vou fazer agora? Desfaz, pô? É muita amizade, né? É muita amizade Tô passada Vai ficar bonitinha Que cor que você gosta? Com a sobrancelha marrom dessa daí Tem que ser um verde, né? Sobrancelha marrom É? Não era preto, estranho? Não, marrom O que que você achou? Você lembrou da época que você era novo? Você já teve sobrancelha assim? Sim, preta Preta Mas não era castanho escuro no cabelo? Então, era castanho escuro Era dessa cor aí Vamos ver um verdinho aqui pra realçar os seus olhos castanhos Vai realçar o quê? Os olhos castanhos, rapaz Muitas histórias para contar Muitas histórias para contar Essa, inclusive, vai ser ridícula Mas vai ter pra contar Mas vai ter pra contar? Uhum E vai ficar gravado, piora isso? Pois é Vou ter que sabotar e apagar esse vídeo depois Não vai não Eu tô usando até sombra baked, tá? Que é mais brilhosa Pra você ficar mais bonito Não tá me dizendo nada Pra você ficar mais bonito Desperdício de material, né? Vai alongar os olhos agora? É, né? Agora vamos... Se a minha mãe visse um negócio desse Não, mostra não Não, mostra não A Francelina ia entrar em pânico Não, mostra não Não quero apanhar de ninguém Não, não pode Ela não pode saber Gente, não conta, tá? Se a mãe dele souber Vai me arrancar o couro Ih, tá gravando agora que eu lembrei É, tá gravando Terminou já? Não, ainda não Eu tô achando o pincel de fumar aqui Prazer, pincel de fumar Eu não sou fumante Prazer Eu não sou fumante? Prazer Eu não sou fumante Eu não sou fumante Prazer, pincel de fumar O que foi? Tá rindo de quê? Você tá rindo de quê? Eu digo, dia três vou trabalhar assim Chegar lá na escola assim Meu Deus Dependendo do dia que eu postar o vídeo Aí você vai Eles já vão ter visto lá Já vão estar te zoando Isso sim Olha só Dino Pra aparecer o seu osso aqui Tá ficando bonita Tu tá avacalhando mesmo, né? Tô Você vai deixar botar uma peruquinha em você? Não Põe uma peruquinha e fica tudo de bom O que é isso? Faz assim Quero saber onde que tá o seu osso Isso não é mais osso, é esponja Ficou bom Agora o mais difícil É o rímel e o batom Rímel? Lógico Putz Cheguei Eu mesmo vou tirar isso depois Tirando Cuidado, tá? Não se mexe Como não se mexe? Não se mexe, não pisca Como? Não pisca Eu sou obrigado a piscar Tá mexendo meu olho Já tá borrando aqui, gori Para de piscar Vai ficar dando piscadeira? Calma Eu vou passar devagarzinho Só que se você ficar piscando Vai borrar lá embaixo Não adianta eu vou piscar Não tem jeito Não, mas já tá mole Ó, tá borrando tudo Sim, cara Você tá borrando Fica assim, ó Ah, estata Ah, estata Ah, não tem como Tem sim Não tem como Tem sim Vai Isso Olha pra cima Só pra mim deixar o cilinho pretinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Isso é coisa que viado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas sabe que você ficou bom de base? Se você não tivesse Se você não tivesse Com a sobrancelha assim Só a base ia ficar Você tá tentando Você tá borrando, gori Eu tô limpando Você tá borrando Mas eu sou obrigado a piscar, cara Não, mas você tá assim Fazer o que? Tá mexendo meu olho? Piscando direto Hã? Nem isso, borracha Não, coletivo Não ria Não ria Ele ria Vai, vem ver isso Tá Vai, vem ver isso Agora que é difícil Pra tua boca fininha Qualquer coisinha que você fizer Vai borrar E o que é isso? Batom Eita Eita Até eu tô borrando sozinha aqui Calma aí Que boca difícil Passar um batom Meu Deus do céu Calma aí Viu, Marli? Não Para Parece coringa Olha a boca da pessoa Calma Bota Falta só um Ladinho aqui Nossa Essa tua boca Eu vou te falar, hein Vai derramar estranho aqui Então segura pra mim Segura pra mim É a boca mais difícil De passar um batom Da face à terra Eita Vai retido Vai retido Fecha Não vou nem Não vou nem Concertar Que vai ficar pior Eita Até eu tô Tô ruim Tô ruim Tô ruim Tô borrando também Gente Passar batom Eu nunca passei batom Líquido em outra pessoa Pintou O dente O dente de vermelho Tá muito cósque estranho Batom Líquido já é difícil De passar na gente Tá me cóssega Tá me cóssega? Tá me cóssega? Aham Ó Calma Ai Você tá Fazendo borrar Mais ainda Que troço estranho Eita Tá ficando mais ou menos Bonitinho Assim Mais ou menos Bonitinho Só que tem um borrado gigante ali Esse dente tá todo vermelho Dá um sorriso lá Não Dá um sorriso lá Limpa aí Limpa aí Caramba Eita Borrou mais ainda Tá querendo mais vermelho ainda Eita Eita Batom vermelho Líquido ainda É uau Deixa eu passar um negócio Acabou Calma Calma Eu quero Tá 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 Peruquinha loira Vai botar isso aí ainda É Pra ficar bonitinho Calma aí Não se pode pagar um mico pequeno Tem que ser um mico gigante mesmo Lógico Calma aí Calma aí Olha só Que lindo Ele tá avacalhando comigo Calma aí Calma aí Bota pro lado assim Calma aí Calma aí Eita Tem que pegar um pente Pega lá uma escova pra mim Pra me pentear esse cabelo Pega lá uma escova pra mim Pentear esse cabelo Josué não vai cagar em cima da mesa Josué Já foi Já acabou ou não né Não sei Não Então 1 a 0 pra você 1 a 0 pra mim Uhum Vamos pentear Vai ficar igualzinho a mim Mesmo corte de cabelo Não 1 a 0 pra você Não vai ter troco tá Ah é Vai vai ter troco Mas esse aqui já é o troco Você me maquiou Não Você me maquiou Toda coisa Aí eu Calma aí Vai ter troco estranho É Vamos aí Deixa eu ver se tá bonitinho Caramba Ridículo Olha só Fala sério Olha só Ficou até um chanelzinho assim atrás Tá Deu O dente tá meio pintado né Deu Dá um sorriso lá pra teus filhos Deu Tchau Acabou Fecha Desliga Desliga Agora tu faz tudo Chega Agora desliga tudo E essa foi a minha maquiagem do dia Meu tutorial Olha só Com a minha loirinha Minha loirinha Bora Desliga estranha ali Esse foi o nosso vídeo Se vocês gostaram Não esquece Dá um joinha Dá um joinha de incentivo Porque ele merece Passar um mico desse Gigante É muita amizade envolvida Isso É uma prova de amizade Né gente Quem é que quer ficar Fazer um negócio desse Merece né Merece um joinha Olha aí Tocando o celular No meio do vídeo Já tava calhando Fazer o que? Então dá um joinha pra mim Me segue no Instagram Arroba o canal Cantinho da Mili Se você gostou Da participação do Best Friend Bota lá nos comentários Lá que você quer ver ele mais aqui Que eu vou arrumar outro mico Pra botar ele aqui pra vocês Não Não quer? Não Não Então Tchau 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 Não vai ter volta Não vai não É apenas um a zero pra ela O que que você vai inventar? Não Se inventar não é troco É volta vai ter volta Um a zero pra você Você ficou tão bonitinho Pra você pentear aqui pra casa Tá gravando lá ainda Milena Não é formal Tô te penteando Eu quero você uma mulher descabelada Vou botar pro ladinho assim Ah dá de fazer uma xuxinha Também assim ó Dá de fazer um ombro Tá mas tu vai ficar com esse trem Até quando? Não sei Enfim Dá de fazer uma colinha assim ó Uma xuxa assim Tchau 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 Tchau